Dona Joelma é uma mulher que perdeu o marido nessa luta e hoje é ameaçada de morte, está ameaçada de morte constantemente, como outras pessoas, mas ela é forte e saiu gritando para o mundo todo e a gente ouviu e está aqui no sul se juntando para dar força para ela e para acordar que ainda não ouviu isso, que ainda não viu que está acontecendo isso, que a gente pode mudar essa situação, vamos mudar essa situação.